Você chegou tão linda Me olhou com jeito sereno Não pude acreditar Te jurei o céu Prometi o mar E cartas de amor escrevi Pra te encantar Você surgiu tão linda Que até o céu desnublou Para o sol te admirar Eu me apaixonei Quis me arriscar Na vida a gente só colhe O que plantar Eu plantei amor Poemas e canções Reguei até brotar Uma prova de amor Em cada verso brotou Tão linda Você quem me fez amar Tão linda Você quem me fez amar E aí, pessoal? O Campo Progressista Está aqui com a gente Hoje no Boteco da Fórum A gente recebendo, né, Julinho César Mocasel Muito boa tarde, Julinho Muito boa tarde, César Bom dia Participando desse papo maravilhoso É uma bossa nova O samba canção Que é a minha fonte, né, onde eu Estou bebendo sempre A bossa nova do samba canção E de vez em quando a gente pega o violão Vai fazendo mais coisas Ah, César, pra quem é essa música? Não é pra ninguém A melodia veio A letra veio junto E aí nasce, né A canção Muitas vezes eu escuto essas perguntas Ah, pra quem você fez essa música? Muitas vezes foi pra alguém Outras tantas vezes não foi pra ninguém Foi simplesmente uma Uma canção E Tão linda É uma dessas músicas E o arranjo dela Original Que está no álbum Cria do Amor Que eu lancei No ano passado É absolutamente fantástico Tem um solo de trombone maravilhoso É E essa foi a música que a gente abriu Tão linda Muito bom, Maria Ela é linda mesmo O César está finalizando Opa, vai lá Cris O César acabou de finalizar O Coisa da Gente, né César Foi o último trabalho O Coisa da Gente Foi lançado no ano passado Em dezembro Já no finalzinho Ali em 2020 É o quarto já O quarto trabalho, né É o quinto Quinto trabalho Todos independentes Ele começou em 2000 Oi Todos independentes Todos eles independentes Todos eles independentes Parabéns Ele começou E vale de antes destacar já Viu, Julinho Que o César Ele já está na estrada aí Para fazer um outro trabalho Já está organizando Uma vaquinha já Para um outro É vaquinha mesmo O César tem uma característica Muito interessante Que é o trabalho Da produção Através do coletivo Né E depois eu queria até Que você contasse Isso aqui também Porque É Tem que ralar Tem que ralar muito Para conseguir alcançar A quantia necessária Para produzir um trabalho E depois eu queria começar Falando da sua carreira Né, César Porque você é jornalista E cantor Cantautor Cantautor E começou muito Como compositor Porque eu lembro Que no seu No seu primeiro trabalho Um amigo é para essas coisas Você dividia Né, como se você chamou Cantores Intérpretes Para mostrar as suas canções E aí no segundo trabalho Você já se apresenta Como cantor, né Então a primeira pergunta é Quem surgiu na vida De quem primeiro Se foi o jornalismo Ou se foi a música Por que o primeiro Você não quis Se apresentar Como cantor E preferiu mais A parada De colocar as suas músicas Para outros intérpretes É Primeiro, Cris Na verdade Surgiu o jornalismo Na verdade Nem se O jornalismo Foi o rádio Né Meu primo Meu avô paterno Meu avô materno Pai da minha mãe Ele é primo do Edmo Zarif Famoso pelo grito Da ziu, ziu, ziu Né Então Desde criança Eu ia para Para a Rádio Globo Muito pequeno Eu frequentava os estúdios Com o tio Zarif Qualquer casa que eu estava Da minha avó Dos meus avós Aqui em casa Uma casa de tio Era a Rádio Globo Ligado o dia inteiro Por causa do tio Zarif Então O meu sonho Era estar ali Primeiro eu descobri O que era aquela caixinha mágica Depois que eu comecei A frequentar estúdio Que eu comecei a entender Como é que funcionava aquilo Então eu digo Que por isso Eu tinha três anos Quatro, cinco anos Surgiu o jornalismo Surgiu o rádio E aí eu fiz jornalismo Para trabalhar em rádio Então foi meio que Uma consequência Mas a música também Não demorou muito Para surgir Porque meu avô Foi meu avô Esse sim Meu avô paterno Pai do meu pai Ele foi espala Da Orquestra Sinfônica Do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Lá nos anos 30 Mais ou menos 30, anos 40 E ele teve Que tocar violino Era espala E ele teve que escolher Entre a orquestra E a carpintaria Porque ele também Era carpinteiro E naquela ocasião A carpintaria Pagava mais ele Ele era carpinteiro Da marinha Então ele teve Que escolher Pela carpintaria Até por causa Dos calos nos dedos Mexer com madeira E tal Isso começava A atrofiar a mão dele Para tocar violino Mas isso nunca Me influenciou Diretamente Meu avô nunca me cobrou Nunca cobrou Meu pai e tal Mas aí com nove anos De idade Eu ingressei na banda Do Colégio Salesiano Santa Rosa Aqui de Niterói Que é um grande Celeiro de músicos Foi até pouco tempo Um grande celeiro de músicos Digo foi Porque a banda Não tem mais a estrutura Que tinha Até pouco tempo Então Lá eu comecei A estudar clarinete E saxofone Que foi a minha vida Minha formação erudita E quando eu cheguei Na época do vestibular Eu fiquei na dúvida O que eu vou fazer Faço jornalismo Faço música Eu queria fazer história Também E aí comecei Fiquei naquela dúvida Fiquei vestibular Para tudo Passei para tudo Mas acabei Seguindo no jornalismo Porque foi O que apareceu O que fluiu Logo no primeiro período Eu estagiei Enfim Você chegou a trabalhar Em algum veículo César? Alguma coisa? Eu trabalhei na Rádio Globo Aqui no Rio Trabalhei na Rádio Manchete Na Rádio Viva Rio Na Rádio Carioca Na Rádio Raquel Pinto E aí eu fui contratado Em 2007 Para a Rádio Globo Que é persistência Porque você tinha um sonho Que era trabalhar em rádio Você trabalhou em todas as rádios Praticamente Do Rio de Janeiro E São Paulo também Aí com a Rádio Globo Não, foi muito legal Porque quando eu recebi Eu recebi o convite Para a Rádio Globo De São Paulo Pelo Marco Aurélio Eu fui como trainee E ganhava Muito pouco Assim Então Para morar em São Paulo Eu tinha 20 anos Eu não tinha nem terminado Eu estava escrevendo biografia Tanto que A minha formação Eu sou formado em 2006 Mas a minha assinatura Lá no Na ata Da faculdade Está de 2010 Porque durante a faculdade Eu já fui para São Paulo E eles foram muito legais Comigo Os professores Meus orientadores E tal Eu consegui Defender a monografia E depois Assinar a ata Foi uma loucura Mas o meu sonho Foi realizado mesmo Em 2007 Quando eu fui contratado Pela Rádio Globo E que mais me honra Assim Eu não fui Eu não falo isso Para me gabar Eu não mandei currículo Para ninguém Fui convidado A fazer o teste Não fui convidado Não, vem para cá Não Vem fazer um teste Aí eu fui fazer o teste Fui contratado como trainee Aí depois Dos três meses Do período de experiência Fui contratado como repórter Aí você era repórter Então Repórter Cobria a cidade Deixa eu só fazer um Não Na verdade Eu fui produtor Fiquei Quando eu voltei para o Rio Eu fui repórter Mas em São Paulo Eu fiquei como produtor Da produção Do entretenimento Enfim Dos programas E fazia esporte De vez em quando Porque minha formação No rádio Começou no esporte É E dava para juntar As duas coisas A rádio e a música Eu quero fazer um registro aqui Opa Pode falar Cris Pode Cris Não quero fazer um registro aqui Porque você mencionou Marco Aurélio Marco Aurélio É um grande mestre Também Mestre literalmente E é um grande apaixonado Pelo rádio A gente tem um grande carinho Ele é um grande defensor Desse veículo Um profissional muito legal Agora O César O teu avô Era músico Instrumentista Tocava violino E tinha carpintaria Para dar uma sustentação ali Você não aprendeu nada Porque você foi fazer jornalismo Ou seja Jornalismo Você não consegue pagar Música Escolheu errado Não E pior que eu brinco Que minha mãe falou Estuda Estuda Eu entendi Estúdio Estúdio Aí fui parar na rádio E na música Então Não deu Não deu muito Não foi lá muito Não entendi muito bem O que ela quis dizer No final das contas O seu primeiro trabalho É de 2010 Isso Exato Imagino que teu avô Já não estivesse mais aqui Mas o teu avô Te viu como músico? Viu Eu tenho uma história Muito legal Porque quando eu Cheguei as primeiras notas No clarinete Meu avô Ele ficou cego Ficou sem andar Enfim Mas Ainda vivo Eu fui na casa dele Toquei para ele Caicá e bailão No clarinete Que foi a primeira música Que eu aprendi E ele chorou Eu chorei Foi uma Ficou até emocionado De falar Inclusive Eu até separei uma coisa aqui Que eu achei que a gente Fosse falar nesse assunto mesmo Não sei se eu vou conseguir Mostrar na câmera Na câmera Meu avô Ele ganhou a lira de ouro Do Teatro Municipal Do Rio de Janeiro Ele está preso Num Guaraná Então não reparem Não sei se vocês conseguem ver Uma lira de ouro Sim Os principais músicos Os principais músicos Da orquestra Ganhavam a ocasião Por solos Por concertos e tal E essa lira Tanto o violino Do meu avô Quanto a lira Continuam Guardadas e cuidadas A lira por mim E o violino Pelo meu pai Bem cuidados Bem guardadinhos Aqui em casa Pô Vamos Que bonito Vamos ouvir mais O César Vamos Oi Vamos A gente separou A gente separou Uns vídeos Do César Porque Quando ele estava Produzindo O trabalho dele Ele levou isso Para o estúdio E levou a câmera Também para o estúdio E eles mostraram Ali Alguns trabalhos Eu separei aqui Alguns vídeos E acho que a gente Pode começar Com a música Chegou a Felicidade Que você faz Com o Léo Russo As canções Que fiz para você Que foi o segundo Trabalho Não é isso? Foi o segundo Trabalho Exato 2018 Vamos ouvir então E ver O Chegou a Felicidade Com o César O Léo Russo Gente Precisa de felicidade Mesmo Bora lá É Chegou a felicidade Tristeza de quem mal me quis O tempo leva a saudade E eu serei feliz Chegou a felicidade Enfim eu dei o meu perdão Pra quem espera a liberdade Abre meu coração Felicidade tomou conta do meu ser Feito criança Com um brilho no olhar E aquela vida Que era cheia de amargura Já foi embora Para nunca mais voltar Cantem comigo Essa nova melodia Façam de conta Que o poeta já voltou E transformou Aquela dor em alegria E tem no peito A sensação de um novo amor Chegou a hora Chegou a hora Batam palmas Façam festa A alegria Retomou o seu lugar E o poeta Que andou tão sem poesia Hoje faz samba Para nunca mais chorar Chegou a felicidade Chegou a felicidade Espera a liberdade Abre meu coração Felicidade tomou conta do meu ser Feito criança Com um brilho no olhar E aquela vida Que era cheia de amargura Já foi embora Para nunca mais voltar Cantem comigo Essa nova melodia Façam de conta Que o poeta já voltou E transformou Aquela dor em alegria E tem no peito A sensação de um novo amor Chegou a hora Batam palmas Façam festa A alegria Retomou o seu lugar E o poeta Que andou tão sem poesia Hoje faz samba Para nunca mais chorar Muito bom Muito bom E esse malandro aí Que está cantando contigo Sabe das coisas também, né? O Léo Russo é um grande cantor de samba Aqui do Rio também Filhado do Zeca Pagodinho O Zeca chama ele para cantar sempre Lá nos bares da Zona Oeste No bar da Tijuca Então é um cara Um baita cantor Baita cantor Vozeirão E um grande compositor também Tem discos Produzidos pelo Rio do Hora Que é o produtor do Zeca Então é um cara Nem mole não E é uma pessoa fantástica Um cara super gente boa Super tranquilo Gente boa de trabalhar Gente boa de conviver Como eu costumo dizer Contra um pouco para a gente Dos seus trabalhos César Acho que a gente pode começar Pelo primeiro, né? Como é que você Descobre Essas canções E aí decide Chamar os amigos E montar um trabalho E aproveito já E peço para você Contar também A questão do Não, vou começar primeiro Pelo seu primeiro trabalho Seus amigos Porque foi um trabalho Que reuniu Gente Assim Que se falava Não é possível Esse moço Que é o primeiro trabalho dele Não é possível Porque você reuniu Um time assim De muita qualidade, né? Conta para a gente Como é que foi Esse trabalho de 10 minutos O Amigo é para essas coisas É um trabalho Que Ele surgiu Por conta das minhas férias E tem uma história engraçada Também por trás desse trabalho Que quando eu fui morar Eu não compunha Eu tinha uma musiquinha Ou outra Com o que eu tinha Composto no violão Velho que eu tinha em casa Mas eu tinha músicas De adolescente Nada demais E aí quando eu fui morar Em São Paulo O apartamento que eu estava Eu precisava Tipo de uma escrivaninha Para eu colocar Meu laptop Para trabalhar Para eu escrever Porque eu não tinha E aí a minha avó Me mandou um dinheiro Eu estava como trainee ainda Não tinha dinheiro Para comprar Nada de muito caro Minha avó Me mandou um dinheiro Eu fui no shopping Metrô Santa Cruz Entrei numa loja Eu acho que Casa de Bahia Sei lá Não lembro Era o que tinha lá E para comprar Uma escrivaninha Uma bonitazinha Para botar E de repente Eu olhei Tinha um violão De Jorge Assim Imagina Hoje Uma pessoa Que compra o violão Nas casas Bahia Sei lá Qualquer loja Que não pega Não vai no tiro Não vai na loja Eu vi Eu vi o violão E falei Gente eu preciso desse violão Até hoje Minha avó Que Deus a tenha Ela está Agora que ela está sabendo Eu nunca conto para ela Que eu comprei a escrivaninha Que eu comprei o violão E aí foi em São Paulo Que eu comecei a compor De verdade O principal Que eu peguei Já Já ouvindo muito Borsa Nova Já com muita influência Já fazendo bastante coisa Eu comecei a compor E eu estava há muito tempo Sem vir ao Rio de Janeiro Acho que eu fiquei uns 5 meses Ou 4 meses Sem vir ao Rio E aí eu liguei Para o Fernando Brandão Que é um dos principais parceiros É produtor musical Arranjador Falei Fernandinho Eu estou indo para o Rio De férias E quero gravar um CD Ele Como assim cara Não Quero gravar minhas músicas aqui E tal Quero Fazer CD Com as minhas músicas E o nome do disco É ser Amiga Para essas coisas E eu vou regravar A música do Aldir E do Silvio Da Silva Junior Que estourou Com a MPB4 Porque eu quero dar O sentido De Amiga Para essas coisas Quero dar esse sentido De Um ajudando o outro E aí por exemplo Além das minhas músicas A música O CD Ele tem 14 14 músicas Além das São 13 músicas E a regravação Do Amiga Para essas coisas As outras 13 músicas São autorais Digamos que Eu tenho uma música Com você E tenho uma música Com o Júlio E você E o Júlio Também tem uma música Eu pegava uma música De vocês dois E trazia para o disco Então o disco Ele foi todo Concebido Nessa coisa De Amiga Para essas coisas De um ajudar o outro Só que eu não era cantor Eu cantava Eu nunca tinha feito Aula de canto Nunca Tinha feito Preparação vocal Nunca tinha feito nada E aí eu resolvi convidar Na cara de pau E isso o jornalismo Me ajudou muito Porque eu já Tinha entrevistado Uma série de pessoas E quando eu ligava Eu me apresentava Na maior cara de pau Meu nome é César Sou falando de tal Tudo bem? Lembra de mim? Sou aqui produtor da Rádio Globo Então eu não queria Falar sobre a rádio não Eu queria falar sobre isso E assim foi indo O único do disco Que eu Da velha guarda Da pesada Que eu não precisei fazer isso Porque eu já tinha intimidade Já tinha amizade Era o Menescal E o Ginga Porque o Ginga Ele é tio De uma amiga minha de infância Que eu sou padrinho de casamento Só É Só o Menescal Pois é E o Rui Que era do MPB4 O Rui Eu já tinha certa intimidade Mas ainda era uma coisa Muito fã Porque foi o MPB4 Que me fez A minha grande paixão Pela música brasileira Surgiu por conta do MPB4 Mas ali Tinha uma relação Assim Meio Medrosa Como é que eu vou chamar Como é que eu vou falar Inclusive a única música Que eu canto no disco Que é o amigo Que é para essas coisas Que eu canto com o Rui Todas as outras São só São só os convidados Que participam Que eu chamo inclusive De disco de produtor Né Porque Só produzi o disco Na verdade E cantei muito mal Por sinal Admito aqui Eu não gosto Da gravação Hoje em dia Eu não gosto É Eu dou amiga Para essas coisas E assim Surgiu o primeiro Essas coisas São a gente que repara Não tem Não, mas eu não gosto É Sério Uma coisa espontânea Mas conta quem Que você Daquele disco Nessa cara de pau Que você falou Que você usou Do jornalismo Né Acabado de sair Do MPB4 Tinha saído Um ano antes Do MPB4 Acho que Da Velha Guarda Deixa eu ir esquecendo Alguém se me fala Para eu não passar vergonha Mas é É isso Claudinha 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 Saudosa Claudinha Claudinha Teres Verônica Maravilhosa É A V Só que a V Eu já considero A Verônica Da Nova Geração É A Marcela Mangabeira A Maurinha Zanonadi Né Elisa Lacerda Uma pessoa já Da Nova Hoje Não Verônica Se você estiver vendo Não estou te chamando De velha não Mas em 2010 Você era a Nova Geração Hoje você é Tudo pesado É É isso que eu quero dizer Ela gravou comigo de novo Agora eu fiz uma música Para ela A Verônica A gente Ela é maravilhosa Ela é um espetáculo De pessoa É maravilhosa A Verônica A gente precisa trazer Ela aqui também Viu Virgilinho E o Rui se foi também Né Se foi em 2018 Né É O Rui se foi Fez O Rui você estava preparando Um outro trabalho Que ele participaria Não O Rui na verdade E ele ia participar De um trabalho também Que você fez Não Não Eu estava fazendo A biografia dele Eu comecei a escrever A biografia dele Só que ele me fez Fazer uma promessa Se ele morresse Antes da biografia terminada Que ele não queria Que eu lançasse a biografia E aí Eu teimoso Fui desobedecê-lo Continuei escrevendo E aí tive todo Por uma falta de sorte Tive todo o material furtado Né Todo o backup Que eu tinha em HD Com a entrevista O meu gravador com entrevista Laptop com entrevista Tudo foi furtado Eu fiquei sem nada Então está tudo Só que na cabeça Então Eu acho que ele falou Você não vai fazer Minha entrevista Minha biografia lá de cima E deu um jeito Foi o que aconteceu Foi o Magro logo depois Também Do MPB4 Gente Foi O Magro foi antes Foi antes Vamos ver então Um outro trabalho Aqui do César Mocazel Esse ele dividindo Com a Thaís Mota Que é uma música Tão linda Que é o Sonho de Valsa Vamos acompanhar aqui Bora lá Você manda Cada filme que vejo Lembro daquele amor Que no início foi sonho de valsa Mais que o vento levou Lá, velha e dejo Com quem eu sonhara Fera Foi no que se tornou Quem sonhou Feliz Nicarla Blanca Despertou Orfeu Sem carnaval Feito Um poceidor Vagando Em busca De cais Neste Mar de ilusão Arrasto as correntes Deste amor Alcatraz Que hoje Prende Meu coração Vagando Que hoje Cada filme que eu vejo Lembro daquele amor Que no início foi sonho de falsa Mas que o vento levou Cada um beijo com quem eu sonhava Fera, olho que se tornou Quem sonhou feliz em casa branca Despertou o fio sem carnaval Feito um oceidão Vagando em busca de cais Neste mar de ilusão As tuas correntes desse amor Algo atrás Que hoje prende meu coração Marcela Amém. É muito lindo, muito lindo, o que é? Obrigado, obrigado. Parabéns. Escuta, fala uma coisa, que voz linda, não? Muito linda mesmo. E agora... Canta bem, a valsa muito delicada, cara, muito bonita. Parabéns. Agora, outra pergunta, esse arranjo de quem é? Esse arranjo é do Fernando Bandão, que é o meu parceiro mais constante. E eu tinha pedido a ele, na ocasião, porque eu dou muito pitaco em arranjo, né? Eu sou clarinetista, então eu sempre boto clarineta, sempre peço... Mas você toca assim, que nem esse cara aí? Então, o Cristiano, que está tocando clarone, foi meu professor de clarineta. Os dois são oriundos da banda do Salesiano, como eu disse para vocês, que era um celeiro. O Cristiano é o primeiro clarinetista solista da Orquestra Petrobras Sinfônica. E o Watson, que está na clarineta e na requinta, foi meu aluno. Olha que legal. Pois é, só que eu parei de tocar, ele continuou. E é outro monstro também, toca em todas as orquestras do Rio, vai em São Paulo. Uma pergunta meio de leigo, desculpa, César, mas essa clarineta é soprano, ela é mais agudinha, né? do que a... É, exatamente. É uma requinta, que a gente chama. A requinta, é isso. É, isso. Mas muito lindo. É porque não dá para perceber. Por que você abandonou? Na verdade, é um quarteto de clarineta ali. São duas clarinetas, um clarone e a requinta, só que eles estão do branco. É, eu estava ouvindo aqui no estéreo, são quatro, na verdade. E como os timbres são muito parecidos, assim... Oi, Cris, desculpa. Ô, César, você parou de tocar o clarinete, você tocava saxofone também, né? Tocava, tocava. Você parou mesmo? Ou você só trocou? Você só trocou pelo violão? Eu parei porque eu cheguei a tocar enquanto eu já estava no jornalismo, como estagiário aqui no Rio. Eu continuei tocando em orquestra de baile, fazia baile, cheguei a tocar na orquestra de tabajara e tal, como substituto. Mas não conseguia conciliar mais os estudos da clarineta com o jornalismo. Não tinha mais tempo. Eu tenho minha clarineta aqui até hoje, guardada. Ou, de vez em quando, eu pego, toco, brinco. Mas a mão endurece, né? Que nem a questão do meu avô que eu estava falando da carpintaria. A mão acaba endurecendo. Então, você perde toda a mobilidade. Então, é frível ter alguém que toque pra caramba do que você cantar. Não, é meu disco. Não, deixa quem toca pra caramba tocar. Você vai lá e bate palma. É o que eu tenho feito. E o saxofone é uma consequência da clarineta, né? Porque quem toca clarineta tem uma facilidade muito grande pra tocar o sax. E na época que eu fazia baile, que eu tocava em orquestra de baile, às vezes você tinha que dobrar. Tinha música que era clarineta, tinha música que era saxofone. Você tinha que tocar os dois. Aí, trocava toda hora. Então, acabou que a minha vida ficou mais longa com o sax. Eu toquei sax mais tempo do que clarineta. Mas continuei estudando os dois durante muito tempo. Mas não dei continuidade exatamente por conta do jornalismo. E aí, o violão entrou de uma forma meio que marginal, né? Eu precisava da música. Eu precisava de alguma forma. E o violão tá ali. Você não faz muito barulho. Você não precisa ficar incomodando os vizinhos. Estudar clarinete de madrugada é um suplício, né? É, pois é. Eu adorava. Eu adorava. Por mais que eu moro em casa, em São Paulo, eu moro em apartamento e a clarineta foi comigo. Então, é uma loucura. É, mas muito lindo. Então, César, conta pra gente das canções que fiz pra você. Porque tem uma mudança aí, né? Do César, né? Porque no primeiro trabalho, o amigo é pra essas coisas. Você não é intérprete, né? Você entrega as suas canções. E nesse você aparece como intérprete. Também divide, né? As canções com os amigos. E como é que foi essa mudança? A chavinha de que, não, eu vou também cantar o autor, né? Eu vou fazer e vou cantar também. Porque, na verdade, as canções que fiz pra você, ele não fazia parte do roteiro. Eu não pretendia fazer nada. E aí aconteceu, como o nome do disco já diz, as canções que eu fiz pra você. Me apaixonei por alguém. E aí a pessoa me inspirou. Eu fiz uma série de músicas. E blá, 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 enfim. Hoje é uma pessoa muito querida. Nós somos muito amigos e tal. E aí eu falei, bom, já agora que eu tenho essas músicas aqui, eu preciso fazer alguma coisa. Vou ficar com as músicas engavetadas, né? E aí eu resolvi fazer o financiamento. Foi quando eu resolvi fazer o financiamento coletivo. A primeira vez. E aí me preparei. Falei, bom, dessa vez eu vou cantar. Porque eu não sou cantor, eu sou cantautor. Então eu não vou me dar essa responsabilidade de... Ah, fulano de tal canta bem, fulano de tal canta mal. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Mossa Luz é cantor. Aldir Blanc gravou dois discos. E os dois são cantores. São cantautores. Cantam muito bem as músicas deles. Como eu canto as minhas. Você nunca vai me ver fazendo... Ah, César. César Mocardial canta aqueles shows, né? César Mocardial canta, Chico Buarque. Não, você não vai me ver fazendo isso. Você vai me ver fazendo as minhas músicas. Porque eu tenho domínio sobre elas. E aí eu fui preparar o vocal. Fui, passei meses fazendo antes de gravar. Mas ainda assim, para dar o brilho à música, às músicas, a maioria delas, pelo menos. Eu convidei cantores. Convidei gente que canta de verdade. Que é profissional da voz. Para poder cantar comigo. Então, Fui, eu acho que deu esse equilíbrio. Eu, com minha voz mais curtida, mais dando a interpretação do que eu queria dar. Porque eu escrevi. E a outra pessoa, o convidado, cantando em dueto comigo. Dando a interpretação da forma que ele queria dar. De uma forma diferente. Tanto que nesse CD, as canções que eu escrevi para você, só tem uma música que eu canto sozinho. E mesmo assim, foi uma obra da vida. Porque quem ia cantar comigo era o Oswaldo Montenegro. Só que por... Estava marcado já de estúdio. Tudo certinho. Mas teve um problema. Ele não pôde. Eu acho que foi mais legal ele não ter ido do que ele ter ido. O áudio que ele me mandou pelo WhatsApp. Se justificando, pedindo desculpas e tal. Foi tão emocionante. Me deixou tão emotivo. Que eu falei... Ainda bem que eu pensei. Ainda bem que ele não. Foi tão legal receber. Eu tenho guardado até hoje o áudio. Porque foi muito bonito. A Madalena também. Que é a ex-esposa dele. Empresária dele. Outra pessoa maravilhosa. Que pediu mil desculpas. Laotinistana. É, exatamente. Mas não é aquela desculpa de perdão. É aquela desculpa de... Pô, a gente queria estar aí, mas você está vendo que não está dando. Está muito ocupado. Está fazendo três séries. Para, sei lá, para a GNP. Sei lá onde. Mais não sei o que. Para não ser um. Mais dois discos. E era tudo verdade. Então, eu acabei cantando sozinho a música que é a valsa para a Bárbara. A música que abriu o disco, aí eu abro sozinho. Então... A gente não tem essa aí, né? Você sabe cantar ela aí, cara? Não, não. Nossa, é muito difícil. Ela não é fácil tocar não. Deixa lá, então. Então, tudo bem. Abandona. E essa eu nem fingi, porque estava sozinha. Sabe que eu... Mas eu separei uma do César aqui com o mestre Menescal, né? Roberto Menescal. Que é seu parceiro já de um tempo, né? Dari, você falou, Roberto Menescal, eu tenho que levantar. Espera aí. Para onde eu levanto? Reverência. Grande Menescal. Grande Menescal. Vamos ouvir, então, o César Menescal, com o Menescal. E hoje acordei tão feliz. Raios de sol de domingo são cores de um dia tão lindo. Sinto você me abraçar. Se for sonho, não quero acordar. Veja-se azul, tão azul, desse olhar. Um pedacinho perdido do mar. Que me faz ser feliz, bem feliz, mais feliz. De um jeito contido e atrevido. Eu só quero a paz de te amar. Sem pressa, sem medo de errar. Eu quero poder ter você em noite estrelada. Estrelada, quiçá. A luz do luar. Flores de maio se abrindo. São cores de um dia tão lindo. Sei que você vai chegar. Seu perfume se espalha no ar. Quando eu me entrego ao azul desse olhar. Me envolvo em seus braços pra não acordar. Desse sonho em que tenho você só pra mim. Nós dois juntinhos pra sempre sem fim. Hoje acordei tão feliz, pois sonhei com você. Quando eu me entrego ao azul desse olhar. Me envolvo em seus braços pra não acordar. Desse sonho em que tenho você só pra mim. Nós dois juntinhos pra sempre sem fim. Hoje acordei tão feliz, pois sonhei com você. De novo, a de novo. Quando eu me entrego ao azul. Me lembro o ganzpeu. Um dia anun kto do mañana. Meu dia... Tenta容rião aprobada. Ou então pra sempre sem momentâstima. Eu vou passar jantidade. O smoked pespisa. muito bom isso aí tem a marca registrada do mestre do mestre Menecal essa música tem uma história muito legal que a música já chegou pra mim com título hoje já chegou pra mim hoje acordei tão feliz como é que você quer que eu faça uma música hoje acordei tão feliz dentro da música ele falou, o problema é seu e assim nasceu a música agora César, conta pra gente esse álbum ele teve 150 mil audições de streaming é isso mesmo? como é que você conseguiu essa proeza? fala pra gente no primeiro mês eu consegui 150 mil streamings foi por rede social eu fiz post patrocinado também fiz essas coisas Google Analytics esquece esse negócio todo aí e mas assim até eu parar de fazer essa propaganda chegou a bater 800 mil só no Spotify somando todas as plataformas que passou de um milhão ah, você fez um você fez um trabalho de rede social fiz pesado pesadíssimo inclusive e eu vinha também do requisito do financiamento coletivo também foi um trabalho pesado do primeiro financiamento então acabou que foi meio que automático assim o stream orgânico a pessoa botava pra ouvir porque queria e também teve o stream em pago porque eu falo eu não paguei ninguém pra ouvir mas acho que eu vou anunciar no Facebook conheço o compositor do Sazamu Carzel e qual a pessoa clicava e me ouvia então sim todo mundo faz isso todo compositor faz isso todo autor agora não é todo mundo que atinge esse nível de audiência assim é difícil é uma proeza que se a música não for boa as pessoas não ouvem mas aí eu também fiz um pouquinho do trabalho de casa de assessoria de imprensa então saiu aqui no jornais de Niterói no Globo Folha de São Paulo então acabou fiz um pouquinho do trabalho de casa então deu um pouquinho certo inclusive ano passado que a gente tem em 2021 eu lancei esses três álbuns e um ano eu consegui fazer três álbuns também com financiamento coletivo e eu tô fora das redes sociais tem dez meses eu tô sem Instagram sem Facebook Twitter e tal faz dez meses dez meses que eu tô fora você escolheu justo nessa fase pra sair, cara? é eu fiz o financiamento coletivo saí voltei um tempinho aí não aguentei de novo foi a minha saúde mental de ver todo mundo virou médico todo mundo virou isso todo mundo virou aquilo todo mundo é doutor em direito constitucional e isso nossa isso irritava absurdamente e me fez um bem enorme tô muito feliz fora das redes sociais e todo mundo pergunta exatamente a mesma coisa ah César mas você não vai voltar é o seu trabalho não gente tá bom eu faço uma entrevista outra aqui mando pras pessoas pelo WhatsApp os amigos divulgam e eu acho que pelo primeiro trabalho pelas canções que eu fiz que é o segundo trabalho tá exatamente tá com um milhão mas já passou de 200 mil no Spotify 60 mil na Apple e isso sem eu fazer nada assim em casa eu não fiz propaganda nenhuma não fiz nada e não tem milhões de seguidores também entendeu? é uma coisa meio que orgânica que eu tô tentando estudar pra descobrir como é que funcionou tem umas participações uns nomes que ajudam a chamar também o próprio Menescal bastante essas coisas ajudam a chamar mas o disco tem uma baita qualidade cara tem suas gravações geralmente tem né assim são muito bem feitas muito bem produzidas e tal as pessoas ouvem eu prezo bastante por isso eu queria que você contasse queria que você eu queria que você contasse também aqui pra pra comunidade da Fórum essa sua batalha pelo coletivo né pra poder fazer os seus trabalhos e até falar um pouco de Cria do Amor que você coloca como um milagre musical né que foi o primeiro que você lançou em em 2020 né foi é Cris o financiamento coletivo ele é o meu eu fiz dois em plataformas de financiamento diferente e tô fazendo o terceiro agora que é um desafio gigante porque como eu disse eu tô sem rede social então eu tô pedindo por WhatsApp irmã ligando pra amigo eu ligando eu mandando mensagem então assim se eu conseguir bater a meta desse terceiro eu me dou um troféu porque esse agora é uma coisa bem complicado bem difícil porque eu tô sem exposição nenhuma nem pros amigos né e como as pessoas fazem César pra chegar no financiamento é no site vaquinha.com.br e aí escreve o nome do álbum que é dessas cordas e dessa madeira que é o nome do novo projeto e lá e lá você tem certeza que você não quer voltar pro Facebook pra divulgar isso cara não ia te facilitar a vida não não porque já falaram isso também mas aí causa uma estranheza porque eu tô muito tempo fora e eu saí exatamente após terminar o financiamento coletivo no início das gravações dos últimos três álbuns eu acho que e mais eu não desativei a minha conta eu apaguei a minha conta então eu teria que voltar adicionar todo mundo e sair pedindo sem oportunismo da minha parte então preferir ficar quietinho tomando por WhatsApp a Cris recebeu já tem até mascote chamado Mu que é uma vaquinha então a gente vai tentando ser criativo né então pra fazer mas o financiamento coletivo ele é uma coisa muito complicada eu escrevi um artigo que até foi publicado não sei se já tá lá mas foi publicado no site Caparse que foi o penúltimo financiamento coletivo que eu escrevi chamado Nem Se o Papa porque o financiamento coletivo é uma coisa muito pessoal ele é muito pessoal Nem Se o Papa num domingo de Páscoa na Praça São Pedro falaram irmãos e irmãs vamos colaborar com o financiamento coletivo da Cristina Kog ninguém vai contribuir por quê? porque ninguém conhece a Cristina entendeu? então o financiamento coletivo é uma coisa que pessoas próximas ajudam e são raras as pessoas os terceiros que participam às vezes é um amigo da Cris a Cris falou com você por exemplo a gente não se conhecia mas a Cris comentou com você Júlio tem um amigo meu que tá fazendo financiamento você também é músico ouve o trabalho dele aí você vai e colabora isso é raríssimo de acontecer então o financiamento coletivo tem artista famoso tem artista famoso eu não vou citar nome pra ficar chateado comigo músico instrumentista famoso que fez dois financiamentos coletivos achando que ia conseguir pelo nome e não conseguiu não conseguiu e é uma coisa chata você tem que se tornar uma pessoa chata todo dia apostando todo dia pedindo tem gente que se incomoda você tem que aprender a lidar com isso tem gente que te dá fora quem tem menos dá mais quem tem mais dá menos solito que tá duro e você não pode ficar chateado ok obrigado tá bom mas você tem que pedir é um grande é um grande é um grande tempo de ser pedinte então quando eu fiz o segundo eu já achei arriscado fazer o segundo Oi Cris eu lembro que uma vez nessa tua batalha porque precisa ser persistente mesmo né você disse nesse nesse rau aí dos que começaram a te achar chato disse que teve gente que te oferecia emprego né nossa nossa isso era sensacional não isso 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 é muito bom agora com a vaquinha como eu tô sem rede social como eu tô sem rede social eu mandei pro WhatsApp e aí eu também não vou citar mas uma pessoa me ligou por que você não volta pra rádio por que você não faz isso porque eu falei por que você tá perguntando isso não o que você tá fazendo o vaquinha pra poder fazer um final pra poder gravar suas coisas eu falei deixa eu te contar uma coisa meu último financiamento coletivo eu precisava de 30 mil reais pra fazer o projeto apertado eu consegui 32 mil e coloquei mais 15 mil do meu bolso ou seja não foi do meu bolso eu vendi laptop vendi câmera fotográfica pra vender opção de coisa de valor mas eu não tenho conta de trabalho é porque é colaborativo sabe é questão de colaborar de você ajudar o outro consegue o retorno com o álbum depois eu tenho conseguido ainda de leve pro streaming né porque direito autoral é as não declaram mais coisa pro CAD quando declaram o streaming volta dinheiro pelo streaming sim eu tenho tido um retorno não tô rico mas tem tido um retorno interessante pelo pelo streaming é digamos que dá pra pagar o cartão de crédito bom saber parabéns outro dia eu tava vendo vamos só contar esse caso eu tava vendo o twitter do Peter Frampton ele reclamando que tinha recebido 1.200 dólares do Baby I Love de direito autônomo mas assim o lado bom da gente é que o lado bom entre aspas não quero ser leviando nem falar besteira é porque a plataforma a distribuidora a Honor e PM a Trattor e a CD Baby elas pagam em dólar então você faz a conversão você faz vezes 5 né então eu vou dar um exemplo claro esse mês eu recebi 350 dólares dos 3 do ano passado dos antigos também e tal e aí você multiplica por 5 então dá um valor interessante né dá mais de 1 reais então por isso que eu brinquei dá pra pagar o cartão de crédito depende do que você gastou depende do que você gastou né ainda tem isso né agora lá vamos ouvir Cris vamos lá vamos ouvir agora o César com o Chico Alves em Calma e Vendaval bora lá só quem tem um grande amor sabe o prazer e a dor de amar assim vê que pra todo espinho há uma flor pra tudo não sim quem do amor não desistir pode sentir o olor da flor de lis que aponta a direção e a diretriz pra gente ser feliz deixa deixa o amor chegar vê como a maré só muda o sabor do ar todo amor todo amor também meu bem é tal e qual é calma e vendaval só quem tem um grande amor sabe o prazer e a dor sabe o prazer e a dor de amar assim é calma e a direção e a direção e a diretriz e a direção pra gente ser feliz deixa deixa o amor chegar deixa o amor chegar vê como a maré só muda o sabor do luar todo amor também meu bem é tal e qual é calma e vendaval 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 muito bom legal muito bonito Chico Alves é o meu parceiro mais constante nós temos muitas músicas inclusive sonho de valsa também é parceria minha com ele e como é que é a parceria quem faz letra melodia fazem tudo junto o Chico não o Chico ele é letrista eu também mas mas de vez em quando são algumas melodias que eu não minhas né que eu não não vou à frente que eu não consigo letrar eu vou eu vou mano pra ele e aí essas duas por exemplo calma e vendaval e sonho de valsa foram duas das melodias o sonho de valsa eu simparei a ele como eu pensei a música eu falei Chico eu pensei a música assim com o nome de filmes contando uma história de amor não sei o que ele ele é maravilhoso ele é considerado aqui no Rio assim o substituto eu não estou exagerando em nada de Paulo César Pinheiro de Aurir de Moacir tanto que ele tem feito com Moacir ele é maravilhoso depois se vocês quiserem procurar o trabalho dele também nas redes Chico Alves mesmo no Spotify é maravilhoso o trabalho de samba dele ele é espetacular é legal são letras muito bem construídas muito bem sonoras bem bonito você vai daí César o nosso tempo vai ficando esgotado aqui mas aí eu queria que você contasse também sobre os outros dois trabalhos que foram lançados em 2020 quer dizer um ano de pandemia e você conseguiu três três trabalhos não todos foram 41 músicas também todo mundo quer dizer é muita música é muita é muita composição quer dizer você se inspirou bastante entre um trabalho e outro então eu gostaria de saber como é que foi essa essa produção e aí é um encorajamento para poder lançar porque você já falou aqui que a persistência no coletivo é difícil quer dizer você conseguiu dois trabalhos importantes e eu estava preparando o terceiro quer dizer o terceiro o primeiro que não sei para quando vem mas para esse ano espero uma nova vaquinha esperamos é Cris na verdade no passado até brinco eu desafio em forma de brincadeira obviamente alguém algum artista grande de médio que tenha lançado três álbuns em um ano como ano passado como continua sendo esse ano parece que o ano não terminou porque foi um planejamento de 2019 um planejamento feito em 2019 para gravar dois CDs dois CDs com 12 músicas ao todo com 24 um CD duplo só que no meio do caminho eu percebi que dava que eu tinha condições de aumentar esse projeto e aí virou um projeto triplo quando eu lancei eu lancei o Cris do Amor que foi o primeiro álbum em junho do ano passado e lancei o Minha Vida Minha Arte em julho porque eu precisava pagar o que eu devia no lançamento coletivo que eram 24 músicas e paguei com 27 e aí eu fiquei tranquilo para poder lançar o terceiro em dezembro com mais tranquilidade a pandemia estava muito pesada o projeto ele era todo em dúvidas todo seria praticamente que nem as canções que fiz para você só que a pandemia explodiu no meio da gravação das vozes dos convidados então eu perdi perdi entre aspas Ana de Holanda perdi Danilo Caymmi perdi João Cavalcante Pedrinho Miranda Moisés Marques você é bem relacionado aí né cara também vamos levar em conta então é por isso que tem muita música que eu acabo cantando sozinho porque eu quis cantar sozinho porque eu não tinha opção ou eu cantava sozinho ou eu ia estar até hoje esperando para poder botar os convidados para colocarem as vozes e muitas das vozes muitas das vozes foram colocadas em casa em home studio e como meu masterizador meu mixador ou como chama lá em Portugal misturador com o Juninho o Junior Castanheira é um gênio ele tateou tudo ele ligava para o convidado qual setup que você tem em casa qual estúdio qual microfone qual não dá para gravar grava em tal lugar abre o armário abre a roupa assim ele fazia todo o esquema de construção de áudio para a pessoa poder gravar a voz e gravar não andava agora tem gente que não tinha nem microfone não tinha como gravar a Martinalha por exemplo eu consegui esperar a Martinalha até outubro que ela entrou agora em novembro para gravar um novo disco nem sei se estou falando demais se é fofoca se é segredo mas ela está gravando um novo disco então ela acabou gravando no estúdio da Biscoito Fim na voz dela então foi a última a gravar então eu tinha paciência mas eu precisava lançar em dezembro se ela não tivesse gravado agora em novembro ia sem ela também mas porque eu queria ter essa marca de ter lançado três álbuns no ano só muito bom a gente pode encerrar com o César cantando ao vivo e pensava para a gente posso eu vou fazer então para vocês o César quer fazer porque o César essas músicas que a gente ouviu do César romântico o César alegre ele também faz uma discussão social em algumas letras e ele queria trazer inclusive uma para a gente declamando justamente para mostrar a força da letra então eu te pediria para fazer isso e depois a gente termina com uma música mas eu queria saber qual é essa que você escolheu para declamar e não cantar eu queria muito exatamente o nome da música que eu vou declamar a letra é uma música minha letra e melodia chamada Profeta de Ilusões que eu não preciso falar muito sobre quem é Profeta de Ilusões e quem gravou comigo essa música foi Marquinhos Diniz filho do Monaco é a faixa 13 do álbum Coisa da Gente e eu quero declamar exatamente para entender um pouco do que eu quero dizer na letra vamos lá então armas gritos opressões o medo e a dor assombram as nações insano de sabor cala corações farsante pegador profeta de ilusões há quem dirá que o tempo vai passar o céu vai se abrir estrelas vão brilhar e o povo vai sorrir em coro vai cantar canções sobre o amor e amar ninguém pode falar o mar de alegria ninguém pode conter o clamor das multidões que transforma a dor do féu em poesia pareando as escuridões é isso muito bom muito bom essa canção tá em qual dos álbuns é no último tá no coisa da gente é fecha 13 do coisa da gente é um sambinha samba pesadinho o recado fica fica mais ou menos dado é tá bem dado né mas é é legal que eu fiz eu fiz questão de falar a letra de declamar a letra pela né pela coisa da da força na melodia você se a melodia é linda eu gosto muito dela mas você se preste atenção na melodia e a letra acaba às vezes né ficando ali complementando a melodia eu queria que fosse o contrário essa era a minha ideia César Mocarzel infelizmente César e eu pra gente terminar eu vou até pedir desculpas aqui viu pra comunidade da fórum eu tô sendo chata né porque eu tô com um delay enorme aqui tô acabando que atrapalhando a conversa mas eu quero perguntar coisas eu sei que a gente a gente já terminou mas pra rapidinho César o pessoal quiser participar é do vaquinha.com.br e aí eu queria que você falasse o que você pretende pra isso dessas cordas e dessa madeira que é esse trabalho que você tá preparando e já tá agitando a galera aí pra ajudar o trabalho tá pronto são dez composições que eu fiz agora durante minha reclusão da pandemia é em que eu falo não é que eu fale muito do violão mas durante a pandemia o violão foi meu meu grande amigo foi meu grande parceiro assim sabe em momentos tristes em momentos de choros em momentos de risos de alegria ele tava ele sempre teve comigo mas agora especialmente porque a gente não pode sair de pouco de casa então ele acabou sendo muito meu companheiro e tem músicas que eu falo sobre o violão tem músicas que eu não falo sobre o violão mas o título dessas cordas e dessa madeira é o título de uma das músicas e que eu quero já inclusive eu conheci com Itamara Cieri que vai ser o arranjador que também foi o arranjador do último projeto falei eu quero dar um destaque aos violões no próximo trabalho então é um é uma continuidade né pra não pegar a música e colocar na gaveta deixa pra gravar depois já tô no embalo né a gente já tá aqui parado pensando o que fazer procurando trabalho ocupando a cabeça então vamos sempre ocupar a cabeça seja com uma distração uma distração coletiva né quem puder dá ótimo quem não puder é ótimo também não tem o menor problema compartilha conta pros outros por mais que tenha minhas restrições de experiências em achar que isso não dá certo amigo que participa gente que conhece que participa mas eu tenho a intenção do projeto desse financiamento coletivo que não é um financiamento coletivo é uma vaquinha porque eu não tenho nada pra dar em contrapartida a não ser o resultado do projeto é isso é simplesmente você não tá fazendo mais o álbum físico César não o primeiro eu fiz porque ele foi apoiado pela prefeitura pela fundação de artes aqui de Niterói eles pensaram o segundo eu paguei pra fazer e aí vendi uma certa quantidade pra poder pagar a pensagem e depois eu desisti porque ainda tem em casa aqui cerca de 300 CDs das canções que eu fiz pra você ela não vende mais acabou né eu não eu não tem gente que gosta a Maria Luísa Kifuri nossa querida Maria Luísa Kifuri ela briga comigo a beça porque quando eu falo com ela eu tô fazendo um financiamento coletivo de um álbum digital e o CD não dá 5 mil reais pra prestar um CD e eu vou ter que vender dá pra fazer um só pra ela pronto é não mas ela é uma querida com o site de discos do Brasil que tem o registro de tudo lá é maravilhoso aquele site qualquer dúvida que você tem senta lá no site dela discos do Brasil tem arranjador quem tocou é maravilhoso então eu até entendo o trabalho dela e essa preocupação dela de manter vivo o CD como o vinil tá voltando agora quer dizer já tá voltando há um tempo mas não pra artista independente é muito difícil ou eu pago o estúdio ou eu preenso o CD os dois juntos é verdade não tem como né é verdade mas César encerra pra gente com uma canção você cantando aqui infelizmente essa conversa chegou ao final foi muito boa mas mas assim lembrando opa pode falar quero agradecer a você Julinho Cris pelo convite foi um prazer enorme estar aqui com vocês um lugar de independência progressista que torce pra galera então prazer enorme estar por aqui e o que eu posso o que eu quero mostrar pra vocês agora é uma música inédita que vai estar no próximo disco se Deus quiser se o universo quiser e se as pessoas quiserem que é uma música que eu brinco com as letras e com textos de música de Chico Buarque chamado Meu Caro Amigo Chico opa agora lá eu só peço um detalhe que é uma música nova eu não tô muito afeiçoado a ela ainda então faremos com calma tá bom? vai lá certo vamos lá mil perdões meu caro amigo Chico mas o amor sim tem pressa não pode esperar digo isso com nó na garganta aperto no peito e falta de ar discordar da tua poesia é pecado é pecado heresia é blasfêmia de bar quero viver sem fantasia e poder pecar tua Rita deu o teu sorriso a minha sumiu nunca mais me falar ela também arrancou-me do peito e não teve jeito de te avisar pelo menos ficaram teus discos menos São Francisco e a Santa do Altar Saramago vuneiro e amado estão no lugar mil perdões meu caro amigo Chico minha carta é curta vim só pra avisar que aqui com todo sentimento te respeito e venero mas vou ressaltar os futuros amantes de hoje fazem tatuagem pra então apagar me perdoe caro amigo Chico não houve festa lá muito bom gente queridos internautas muito obrigada César César Mocazel obrigado bom domingo a todos boa semana e vocês podem voltar um pouquinho lá pra procurar como que colabora com o disco do César com a vaquinha virtual que não adianta procurar ele no Facebook porque ele encheu e não tem mais rede social valeu gente muito obrigado e até o próximo Boteco da Fórum tchau Cris tchau César valeu tchau tchau tchau